Olá, pessoal que está chegando aqui, muito bom! Vamos lá começar também lá no Instagram, ok? Hoje eu quero começar... Olá, pessoal que está chegando aí, muito bom! Começar uma nova live, não é? Começar tudo de novo. O nosso painel aqui está meio assim, mas that's ok. Bom, hoje eu quero começar a nossa live com uma frase que eu achei muito interessante hoje, que eu li em um post, na verdade, que foi a seguinte, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Achei muito bacana isso, né? Então, quero começar a live hoje dessa maneira, para a gente ter essa alegria de começar sempre algo novo, toda hora, tá bom? Pessoal que está chegando aí, muito bem-vindos. Pessoal aqui do YouTube também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre phrasal verbs. E o que são phrasal verbs? Nós já até falamos sobre isso aqui, numa outra vez. E a gente vem falando sobre... Eu venho falando aqui com vocês sobre chunks of language. Ou seja, aqueles blocos de palavras, blocos de expressões que vão fazer toda a diferença na hora que vamos conversar em inglês. E os phrasal verbs também são chunks of language, tá? Hello, Cris! Hello, Lucas! Eu vi o pessoal que está chegando aí no Insta, Miriam, e o pessoal aqui também no YouTube. Então, esses chunks of language, que também os phrasal verbs fazem parte, eu vou falar um pouquinho sobre eles hoje, tá bom? E o que são phrasal verbs? É quando a gente tem um verbo, né? São os verbos frasais, ok? A gente tem um verbo, e junto com esse verbo a gente tem uma preposição. E aí, esses dois juntos, o verbo mais a preposição, mudam completamente de sentido quando estão juntos, tá? Então, nós vamos ver alguns aqui. Hello, Pamela! A gente vai ver alguns que vão aparecer, que são bem comuns, e que às vezes a gente olha e fala, nossa, que será que está escrito lá naquele livro? Ou naquele post? Porque eu não entendi muito bem, se eu for pegar palavra por palavra, se eu for traduzir ao pé da letra, não vai dar certo, tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar conversar aqui, tá bom? sobre cada um deles, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro é bring up, ok? Então, bring up. Eu vou colocar aqui para o pessoal que está no YouTube, e o pessoal do Insta, que puder me ajudando, vai colocando também, ok? Então, bring up. Então, bring up, o bring sozinho significa trazer. E o up vai dar a ideia de para cima, né? De hello, Mônica! Vai dar essa ideia. Agora, quando os dois estão juntos, que é o bring up, os dois juntos, vai dar a ideia de... Tem alguns significados, mas os dois que nós vamos ver hoje são os seguintes. To raise a child. Ou seja, criar alguém. Então, bring up, cuidar de alguém, criar alguém, criar um filho, por exemplo. Ok? Isso, ó. As minhas pupilas aí me ajudando, né? A Isa, a Miriam. É isso mesmo. Bring up, ok? Então, olha só. Quando eu crio uma criança, por exemplo, quando eu cuido de uma criança, hello, Ariane, Salete, eu posso usar esse phrasal verb, que é bring up, ok? Que é a mesma coisa aqui. To raise. Criar, cuidar. Então, I brought up two kids. Então, eu criei duas crianças, ok? Eu criei dois filhos. Então, eu cuidei deles, e tenho dois filhos e cuidei deles, ok? Então, bring up. O bring up também pode significar mencionar, tá? Num exemplo aqui, que eu até anotei, eu tenho que pôr minha colinha, senão eu esqueço, né? Olha só. I didn't want, eu não queria, to bring up the fact that she is unemployed. Eu não queria trazer à tona, eu não queria mencionar que ela estava desempregada. Ok? Então, esse bring up também, trazer à tona, mencionar alguma coisa. Próximo phrasal verb. Eu vou listando aqui pra vocês, tá bom? E, claro, dentro de algumas situações que a gente puder encaixar, nós vamos encaixando, tá? Vamos supor que você tem uma festa, que você vai dar uma festa. Ok? You will throw a party. Então, throw a party, dar uma festa. E aí, acontece alguma coisa, você vai ter um outro compromisso, você foi chamado pra uma entrevista muito importante no exterior, não sei, E você vai ter que cancelar essa festa, tá? Porque você não vai poder cancelar aquele outro compromisso que surgiu. Então, você pode dizer to cancel, mas você também pode usar o phrasal verb, que é call off. Ok? Então, call off. Então, call off significa cancelar. Por exemplo, eu vou cancelar a festa. I will call off the party. Ou I will call the party off. Ok? Depois, numa outra oportunidade, eu vou falar quando é que você pode separar a preposição do verbo ou quando eles sempre vão andar juntinhos, tá? Eu cancelei o piquenique. Então, I canceled the picnic off. Ok? I canceled the picnic off. Então, eu cancelei o piquenique. Por algum motivo, não pude honrar aí com o piquenique que eu ia fazer. Tá bom? Ou a festa. Isso mesmo. Call off. Very good. Agora, com o call ainda, e aí você vai ver que call é chamar, telefonar. Mas quando a gente junta com outra preposição, com outra palavrinha que é a preposição, hello, Fernanda, a gente muda o sentido. Então, to call off, cancelar. Agora, to call on visitar. Olha que coisa. Não é? To call on visitar. Tá bom? Então, olha só. He called on Mary yesterday. Então, ele visitou a Mary ontem. Tá? Então, call on visitar. Outra situação. Agora, com a, ok? Call up. Agora, eu falei três com call, não é? Então, to call up. Call up é a mesma coisa que só call, telefonar para alguém. Tá? Então, por exemplo, I called up John, I called up John, ou I called John up to see if he wanted to go to the movies with me. Então, eu telefonei pro John to call up pra ver se ele queria ir ao cinema comigo. Ok? Então, to call, a gente viu então três aqui com o call, né? Três phrasal verbs com o call que mudam completamente de sentido. Então, to call on visitar, to call up cancelar, e to call up telefonar. Certo? Então, vejam que são blocos de explicações aí que a gente não vai separar. Porque se a gente separar uma palavra da outra, elas vão significar coisas totalmente diferentes. Certo? Então, são os blocos. A gente vai aprender em blocos. Outro phrasal verb que é muito comum e que você pode usar sempre, né? Por exemplo, eu falo pros meus alunos conte comigo. Tá? Como é que eu vou dizer isso? Conte comigo. Né? Em português, se eu fosse pegar palavra por palavra, ia dar algo bem diferente do que é em inglês. Em inglês, eu vou dizer to count on. To count on me. Count on me. Conte comigo. Count on me. E não count with me. Certo? Essa expressão count on me é conte comigo. Toda vez que eu, por exemplo, eu posso contar com a minha mãe. I can count on my mom. Ou eu posso contar com o meu marido. I can count on my husband. Certo? Quando você conta com alguém, quando você pode confiar em alguém, count on. Vamos lá. Continuando. Quando você vai visitar alguém, sem combinar antes, você chega de surpresa, ou alguém vai te visitar de surpresa, você pode usar o verbo to drop in. Ok? To drop in. Então, drop in é visitar alguém inesperadamente, de surpresa. Você não avisa essa pessoa que você vai visitar, ou a pessoa vem te visitar sem te contar. Né? Sabe quando aquela sua casa tá uma mess? Assim, ó. Tudo de pé, tudo de pé, tudo uma bagunça. e aí chega alguém na sua casa inesperadamente. E esse phrasal verb é to drop in. Ok? Drop in, visitar inesperadamente, sem combinar com alguém. Olha só um exemplo. Beth dropped in yesterday before dinner. ou seja, a Beth me visitou inesperadamente ontem, ontem, antes do jantar. Tava lá preparando as coisas e de repente apareceu a Beth. Do nada, sem me avisar. Tive que colocar mais água no feijão. Né? Então, eu vou usar esse phrasal verb que é drop in. Ok? Vamos lá. O próximo, agora, quando você vai visitar alguém combinado, não que você vai sempre, tá? Não como visitar os seus pais, mas você visita os seus amigos de vez em quando, casualmente, mas não sem avisar. Você pode usar o drop de novo, mas agora drop over. Ok? Drop over. Então, drop in, visitar alguém inesperadamente. Drop over, visit someone casually. Ou seja, visitar alguém casualmente, de vez em quando você visita aquela pessoa. É o caso, por exemplo, quando você convida alguém pra te visitar. Sabe, quando a gente se despede de alguém e fala vai lá em casa quando você quiser. Então, eu posso dizer dessa maneira, drop over anytime. Vai lá em casa quando você quiser. Drop over anytime you feel like talking. Então, vai lá em casa. Sempre que você quiser conversar com alguém, pode ir lá me visitar. Vai ser um prazer te receber. Então, eu vou poder usar essa construção de drop over. Ok? As meninas estão me ajudando aí com drop in, drop over. O pessoal aqui no YouTube depois eu coloco também to call up. Não, to call up. Deixa eu só anotar aqui. Call up. Isso, ok? Bom, continuando agora com mais uma situação. Sabe comer? To eat. Todo mundo já conhece esse verbo já há 200 anos. É um dos primeiros que a gente aprende em inglês. To eat. Então, to eat, comer. Mas eu posso comer dentro de casa ou eu posso comer fora. Então, to eat in. I always eat in. Eu sempre como em casa. Eu não como em restaurante ou na casa de outras pessoas. Então, eat in. Agora, sempre que eu vou comer fora, então é domingo, tô com uma preguiça de fazer uma comidinha, então vamos comer fora. Então, let's eat out. Ok? Esse daí até que é bem parecido com o português, né? To eat in. Comer dentro de casa. To eat out. Comer fora de casa. Tá bom? Então, é bem comum também pra gente aqui em português usar dessa mesma maneira. Mas tem alguns que você viu que são bem diferentes, né? Por isso que é importante a gente conhecer alguns phrasal verbs. Alguns já fazem parte da nossa rotina. É o caso, por exemplo, do get up, né? Ou wake up. Os dois fazem parte da nossa rotina e a gente não vai falar outra coisa. A gente vai usar os dois da mesma maneira, né? A gente vai usar continuamente esse verbo, tá? Agora, eu só quero dizer, você se dá bem com o seu irmão? Né? Eu me dou muito bem com o meu irmão. Meu irmão é meu amigão. Ok? De verdade. my brother is my friend. E we get along with each other. Ok? Então, to get along ou to get along with é se dar bem com alguém. Nós temos um bom relacionamento. We have a good relationship. Então, eu vou usar esse phrasal verb to get along with. Ou só to get along. Você tem um bom relacionamento com o seu irmão? Do you get along with your brother? Do you get along with your sister? E aí, você tem um bom relacionamento com o seu chefe? Você pode ir substituindo e ir fazendo várias sentenças aí com esse get along. Próximo, que também é bem comum, que a gente usa sempre por aí, que é go on. Ok? Então, o go on tem alguns significados. Eu vou me focar somente em um, que é happen. Então, assim, eu olho e falo o que que tá acontecendo aqui? Eu posso perguntar what is happening here? E eu também posso usar esse phrasal verb que é to go on. E aí, nós vamos ter essa frase. What is going on? O que que tá acontecendo? What is going on? O que que tá acontecendo por aqui? Abro a porta da sala do sétimo ano a e entro lá e falo meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? What is going on here? O que que tá acontecendo neste lugar? Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Mas eu vou fazer essa pergunta. Tá bom? Outro phrasal verb que é muito comum que é entregar. Então, por exemplo, você vai numa palestra e você vai receber um panfleto ou um resumo daquela palestra, tá? E nós vamos ter, então, to hand out. Ok? Então, to hand, ok, to hand, entregar em mãos, né? To hand out, ali você deliver, ok? Então, você vai entregar ali algum panfleto ou alguma coisa assim. Por exemplo, let's hand out, sorry, let's hand out the flyers. Vamos entregar os flyers, tá? Do, do, do local ali, da palestra ou uma propaganda, então, hand out. Outra que, nossa, outro phrasal verb, eu tô correndo aqui, mas é pra gente poder ter bastante conteúdo num pouco tempo de live que a gente tem. E que essa live seja útil pra você, que você possa anotar, que você possa rever, aproveitar os comentários aqui do pessoal, que eu não vou me prender muito a eles, porque ainda tem alguns phrasal verbs pra gente falar. E eu quero que você aprenda cada vez mais aí a usar essas palavras, essas estruturas, tá bem? O próximo, que é outro muito usado, que é hang out. Então, hang out é ter um tempo legal com seus amigos, é passear com seus amigos ou com a sua família, é se divertir, tá? Então, hang out. Agora é hang out. O outro era hand out. Agora é hang out, com G, tá? Hang out. Então, ficar em algum lugar pra se divertir. Se eu vou sair com os meus amigos, eu posso dizer I hang out with my friends. Então, eu vou pra algum lugar pra me divertir com os meus amigos. Eu posso te convidar pra passear comigo e eu posso usar assim, let's hang out tonight. Vamos passear hoje à noite, vamos sair hoje à noite. Então, esse hang out no sentido de passear, de sair, tá? muito usado também, hang out. Ah, por isso que tem o hang out, não é? Nós temos aquele aplicativo, inclusive eu faço as aulas com os meus alunos muitas vezes por ele, que é o hang out, que são os encontros, são os encontros ali pra se divertir também, né? A aula não deixa de ser uma diversão, porque aprender é sempre bom, não é? Inclusive, se você ainda não viu o post que tá lá no Insta, corre lá e vê que eu tô bem infeliz porque minha certificação aí de Celta está saindo, isso é muito bom, é uma conquista, é um passo a mais e a gente às vezes fica, ah, que canseira, né? Já vou desistir. Não desista, não desista de estudar inglês, veja onde que o inglês vai te levar, não desista das pessoas que você ama, porque sempre vai valer a pena, o resultado sempre vai ser incrível, né? Isso, só um parêntese aqui, mas que vai valer a pena sim. Olha só, outro phrasal verb que é o hear from, ok? Hear from. Hear from é receber notícias de alguém, tá? Então, por exemplo, eu escrevi uma carta pra alguém e geralmente no fim eu falo assim, olha, eu sou doida pra ter notícias suas, eu quero ouvir de você, eu quero saber como é que você tá, conta pra mim, tá? Então, uma maneira de dizer isso, vou colocar aqui pro pessoal que está no YouTube, I'm looking forward, ok? Estou ansiosa, estou muito feliz, I'm looking forward to hearing from you. Eu tô muito feliz de ter notícias suas, tá? Então, esse hear from dá a ideia de ter notícias de alguém, receber notícias da pessoa, tá? E eu termino geralmente uma carta usando isso ou um e-mail, ok? Então, o hear de ouvir, ok? Hear from, certo? Hear from. Então, ter notícias de alguém, receber notícias, ok? O próximo é keep on. Keep é se manter, manter alguma coisa. Mas, dependendo da preposição que se junta ao keep, nós vamos ter situações muito diferentes. Neste caso, nós vamos ter o keep on. Keep on é continuar, tá? Então, por exemplo, ela continuou falando e não parava, não parava, não parava, não parava. Ops, não parava. Então, keep on continuar. Agora, se eu mudo essa preposição aí e coloco um up, keep up, ok? eu mudo completamente. E assim, vai mudando com as preposições que vão se juntando aí com os verbos, tá? É só uma pincelada aí pra você buscar depois quais são os significados dos outros significados. Tem de A a Z os verbos que juntos com as preposições são modificados. O próximo é você já deve ter ouvido aquela música dos Beatles que é Don't let me down Don't let me down O que que significa isso? To let down To let down é desapontar alguém, decepcionar alguém. Quando eles cantam Don't let me down Não me desaponte Ok? Quando você tá começando um romance com alguém você pode dizer Please, Don't let me down because I love you Não me desaponte Ok? Não me decepcione Certo? Então, Let down Deixar pra baixo com essa ideia de deixar alguém pra baixo desapontar Tá? Então, Let down Don't let me down Agora, um outro phrasal verb é to lie down Então, to lie que pode ser mentir e também tem um outro significado que você vai atrás depois o to lie down Bom, to lie down deve ser então Ok, deitar ou mentir pra baixo Ok, se você for traduzir vai sair uma coisa muito esquisita E como nós estamos falando de chunk of language nós estamos falando de phrasal verbs quando eu falo to lie down eu quero dizer descansar to rest Certo? Então, por exemplo pra eu fazer uma boa live eu tenho que estar descansada né? I need to lie down a little eu tenho que descansar um pouco to rest a little Então, to lie down descansar Olha que legal né? Depois de um dia cheio você pode virar pra alguém e falar Ok, now let's lie down Agora a gente vai descansar because we deserve porque nós merecemos Certo? Então, to lie down Agora o último da nossa noite porque nós temos um tempo bem apertadinho não é? Mas bem produtivo também que é to look after Essa semana eu estava conversando com um aluno sobre isso porque o look é olhar Ok, então look at olhar é para alguém também é um phrasal verb look at someone olhar é para alguém look for é procurar ok? Procurar então to look at olhar para to look for isso olhar para to look for procurar e agora nós vamos falar de um que é bem comum também que é look after ok? Então look after é cuidar de alguém olha que legal então por exemplo a minha avó cuidava dos meus primos então eu posso dizer assim my grandmother looked after my cousins ok? então look after não é olhar depois no look after tomar conta cuidar de alguém pode ser cuidar do meu cachorrinho acabei de ver que a Estela chegou aí a Estela cuida do Pedrinho então eu posso dizer assim Estela looks after Pedrinho olha que legal né? a minha irmã quando viaja quem cuida do gato euzinho aqui então eu posso dizer assim when my sister travels I I look after her cat or I take care of her cat os dois são tem o mesmo significado então a Isa perguntou aqui pra mim se wake up é phrase over yes ok? porque é um verbo mais uma preposição e essas preposições são up down on in after over que mais? mais um monte né? with todas essas são preposições juntei um verbo com uma preposição vou ter um phrasal verb ok? ele vai modificar eles vão ser modificados um junto com o outro vai modificar então por exemplo look after que é tomar conta de alguém ou de um cachorrinho por exemplo tá? e a gente temos e a gente temos Jesus nós temos enrolei tudo aqui agora é nós temos essa modificação take care também ele é chunk of language porque take care já não é preposição tá? ele é uma expressão ele é chunk of language tá? então take care tomar conta cuidar agora look after que a mesma coisa já é um uma uma um phrasal verb ok? sim try out tentar ok? ou só try também é tentar certo? e nós temos mais uma porção de phrasal verbs vários Vivian mas como é que eu vou decorar isso? você vai usar tá? você não vai decorar porque decorar não vai dar muito certo conforme você vai usando você vai aprendendo mais um phrasal verb que eu me lembrei agora que não tava aqui na minha listinha que é atirar quando eu atiro uma bola por exemplo vou jogar a bola pra alguém então eu vou dizer to throw to throw the ball ok? throw the ball atire a bola agora quando eu coloco o up junto a preposição up sabe o que que vira? vomitar to throw up é vomitar imagina mudou completamente o sentido né? ai mas em inglês é muito difícil não é conforme você vai usando você vai vai se aprimorando vai se lembrando vai ficando fixado na sua cabeça e você vai conseguir usar essas palavras todas dentro de contextos dica quando você estiver falando quando você estiver estudando crie a imagem na sua cabeça daquilo que você está estudando tá? não traduza ah eu vou pegar meu caderno e vou colocar lá to throw up igual a vomitar certo? mas daqui a dois minutos você já vai ter esquecido se você não retomar toda hora você vai ter esquecido agora se você pegar o throw up e imaginar uma cena a cena não é muito boa né? de throw up esse exemplo não foi daqueles melhores mas ok vamos pegar o throw up que a gente está aqui falando sobre isso se eu pegar o throw up e imaginar uma cena aquela cena do Justin Bieber vomitando no palco no meio do show nunca mais eu vou esquecer o throw up não é? então faça isso encontre maneiras de você se lembrar daquilo que você está estudando encontre maneiras de você memorizar não somente ficar decorando I like I don't like throw up hang out porque não vai adiantar quando você for colocar na prática você vai provavelmente se esquecer disso agora se você colocar em prática dentro dos contextos que fazem sentido pra você porque as vezes o contexto faz sentido pra mim mas não faz pra você então vou criar uma história vou usar os phrasal verbs que eu aprendi hoje então vou criar lá eu estava esperando a visita da Mary que sempre passa lá na minha casa e como é que é mesmo visitar de vez em quando não aquele inesperadamente ah deixa eu ver no meu caderno corre lá e ver ah já sei então é to drop over ok mas você não sabe estava lá com a Mary na minha casa e quem que chega inesperadamente a Lucy né então a Lucy que nunca veio na minha casa dropped in ou seja ela veio e ficou lá inesperadamente de surpresa então tente fazer essas construções crie um cenário pra que você tá aprendendo e coloque o que você tá aprendendo dentro do cenário porque vai ser muito mais fácil de você aprender eu nunca vou esquecer quando eu aprendi esse phrasal verb do throw up porque o meu professor fez uma encenação e aquilo mexeu comigo falei nossa que que é isso esse phrasal verb é de arrasar né e nunca mais esqueci eu aprendi eu devia ter uns 13 anos mais ou menos 12, 13 anos e nunca mais me esqueci é um dos phrasal verbs que ficou marcado pra mim por conta daquele contexto que eu tava vivendo tá bom muito bom ter você por aqui a semana que vem nós vamos fazer a live num outro dia porque eu tenho um compromisso na terça mas eu te conto depois quando vai ser e o horário certinho pra gente poder se encontrar tá bom se você tiver alguma dica alguns alunos me passaram alguns seguidores também algumas dicas de live de assuntos pra gente falar na live pra vocês tirarem as suas dúvidas e aprenderem mais é e eu vou tentar encaixar esses assuntos dentro dos nossos conteúdos aqui tá bem se você ainda não tem o ebook você pode me mandar um um oizinho aí que eu te mando ok os dois tem o asas de comissário pra quem tá ligado mais aviação ou que também quer aprender sobre isso e eu tenho o outro que é das dúvidas a superação que são gratuitos você pode baixar e ter aí pra você estudar tá bem e claro se você quiser ter as aulas comigo o link tá lá no perfil aí do insta e também aqui no youtube tá bem então beijos have a good night and see you soon bye bye e aqui o pessoal do youtube também se você ainda não é inscrito no canal se inscreva pra receber sempre conteúdo novo e corre lá no insta no facebook e me segue também tá bom a gente se vê bye bye